Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo, como sempre é muito bom estar em sua companhia e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, em viagem pela Europa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso no Parlamento Português, onde recebeu vaias e aplausos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou nesta terça-feira sua viagem a Portugal, que foi marcada pela reaproximação diplomática entre os países e pela assinatura de acordos em diversas áreas. Em seu último compromisso, o presidente discursou no Parlamento Português em um evento da Revolução dos Cravos, quando é comemorada a queda da ditadura em Portugal, evento esse que acontece desde 1974. Durante o pronunciamento do presidente brasileiro, integrantes de várias bancadas responderam com aplausos, mas 11 parlamentares do partido de extrema-direita português se manifestaram contrários a Lula. O presidente do Parlamento Português, Santos Silva, pediu que Lula interrompesse o discurso e cobrou educação e respeito dos manifestantes. Chega! Chega de insultos! Chega de degradarem as instituições! Chega de pôr em vergonha no nome de Portugal! Em seu discurso, Lula lembrou da importância da data que marca a luta do povo português pela liberdade. O presidente brasileiro voltou a condenar a violação da integridade territorial da Ucrânia. Ele também disse que é preciso ter diálogo para que conflitos nacionais e internacionais sejam resolvidos. Condenamos a violação da integridade territorial da Ucrânia. Acreditamos em uma ordem internacional fundada no respeito ao direito internacional e na preservação das soberanias nacionais. Ao mesmo tempo, é preciso admitir que a guerra não poderá seguir indefinidamente. A cada dia que os combates prosseguem, aumenta o sofrimento humano, a perda de vidas e a destruição de lares. E ao encerrar a sua participação, Lula se mostrou feliz com a parceria do país. Nessa nova jornada, tenho a satisfação de poder contar com o apoio dos irmãos portugueses, com quem continuaremos a caminhar orgulhosamente juntos em prol da construção de um mundo mais justo, mais livre e mais próprio. Que Deus abençoe Portugal, abençoe o Brasil e viva a liberdade e a democracia. Olha, e após o evento, Santo Silva pediu formalmente desculpas à Lula em nome do parlamento português e classificou o ato de uma cena de ridículo. E eu mudo de assunto agora para falar que o presidente do Banco Central, Campos Neto, defendeu a atual taxa Selic de 13,75% ao ano. Ele foi ao Senado participar de uma audiência da Comissão de Assuntos Econômicos para justificar as decisões da instituição financeira. Roberto Campos Neto reafirmou que o Banco Central age de forma técnica na fixação da taxa básica de juros para combater a inflação. Durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado Federal, ele afirmou que a taxa básica de juros, atualmente em 13,75% ao ano, o maior nível em seis anos, avançou mesmo durante o período eleitoral. Segundo Campos Neto, se o Banco Central tivesse parado de subir os juros no ano passado, a inflação teria sido de 10% em 2022. Para definir o nível dos juros, o Banco Central se baseia no sistema de metas de inflação. Quando a inflação está alta, o BC eleva a Selic. Quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas, o Banco Central pode reduzir o juro básico da economia. Campos Neto diz que as ações têm mostrado bons resultados. E que está caindo, está caindo a inflação, então a gente entende que ter atuado antes funcionou e a gente precisa esperar para ver os próximos números e os próximos acontecimentos para ver qual é o curso de ação sempre muito técnico do Banco Central. Campos Neto falou que o movimento de juros antecipado já mostrou ser capaz de controlar a inflação. Ele citou como exemplo os anos de 2014, 15 e 16, quando o mercado internacional teve inflação alta. O mundo tem um surto inflacionário e o Brasil está com uma inflação mais baixa do que a média, o que mostra o sucesso de ter feito um movimento de juros antecipadamente e ter sido capaz de controlar uma inflação que poderia ter sido muito pior. E vamos agora com o destaque internacional. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira que será candidato à reeleição em 2024 e inicia uma nova campanha pela Casa Branca para concluir o trabalho. Com a idade recorde de 80 anos, o presidente americano anunciou a decisão nesta terça-feira em um vídeo publicado no Twitter. A idade do político, que teria 86 anos no final de um eventual segundo mandato, é polêmica até mesmo em seu próprio eleitorado, no qual muitos o consideram velho demais. Biden postou a mensagem sobre a candidatura, dizendo que era momento de defender a democracia e as liberdades fundamentais. Ele também disse que a reeleição permitiria concluir o trabalho à frente do governo americano. Biden concorre à indicação do Partido Democrata sem nenhum adversário real após vitórias legislativas e grandes embates internacionais em seus primeiros anos no cargo. Em seguida ao anúncio, o Partido Republicano criticou Biden. A líder da legenda, Ronald McDaniel, ressaltou que o presidente estava tão desconectado da realidade que achava que merecia mais quatro anos no poder, quando tudo o que fazia era criar uma crise atrás de outra. Biden fez o anúncio exatamente quatro anos depois de entrar na campanha que resultou em sua vitória contra Donald Trump, que poderá enfrentá-lo novamente nas urnas em 2024. Nos próximos 18 meses, Biden terá a vantagem de estar no poder com seu partido unificado, enquanto os republicanos mal começaram o complexo processo das primárias. Uma pesquisa divulgada pela rede NBC no fim de semana mostrou que 70% dos americanos, incluindo 51% dos democratas, consideravam que Biden não deveria ser candidato. E olha só que legal é essa iniciativa. No último fim de semana, o Ministério Mulheres que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus, promoveu um dia de muita oração aqui na Praça da República, em São Paulo. Acompanhe. Logo cedo, as Mulheres que Vencem já estavam se organizando para a missão do dia. Levar a palavra de Deus para quem está nas ruas do centro de São Paulo. O evento de orientação social, que aconteceu nesse 22 de abril, contou com a distribuição de mais de 300 lanches, sucos e roupas. E teve, é claro, muita oração. Amém? Glória a Deus! Essa ação social tem como objetivo levar a palavra do Senhor para essas pessoas que estão em situação vulnerável. Somente em São Paulo, mais de 42 mil pessoas vivem em situação de rua. E neste período do ano, com a chegada do inverno, a busca deles deixe de ser somente por alimento. Com isso, a ajuda de membros da Igreja Internacional da Graça de Deus é essencial para o sucesso da ação que procura aquecer o corpo e a alma. Nós sabemos que chegamos nos dias frios, e as pessoas necessitam verdadeiramente de um agasalho, de uma roupa de frio. Nós sabemos como cruel é essas pessoas que vivem, como moradores de rua, e essas pessoas precisam da nossa ajuda. O Ministério MQV busca despertar na mulher a vontade de viver o que Deus preparou, de desenvolver a autoestima, curar feridas emocionais, resgatar princípios da família e valorizar a fé em Deus. As ações da Igreja, junto com o Ministério Mulheres que Vencem, acontecem mensalmente em todo o Brasil, e são só uma parte do trabalho realizado com tanto amor e dedicação. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto